Música Os prajos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O migrador fez o amor a frotar Onde a glória e a glória Os filhos desceram Buscamos Que o Senhor nosso Deus Nos tenha libertado Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Para nós, alegrinha 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 A dor em qualquer Onde ninguém jamais Pudesse imaginar O criador Vê Tua flor A brotar Olhar e olhar Olhar e olhar O dia O desejo Buscamos Filho Filho Nos tem Alimentado Para nós, alegrinha 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 Para nós Obrigada.